e aí meus amigos obrigado mais uma vez por estarem aqui sei que já deveríamos estar de viagem mas prometo mais uma vez que estamos na reta final tô somente nos preparativos finais para toda esta aventura que como já sabem vai durar anos assim que não devemos ter pressa e como você já sabe o segredo para tudo está na preparação mas hoje não vou falar disso e um dos vídeos anteriores mostrei para vocês os meus equipamentos alguns bastante modernos e outros muito mais básico e falo sempre que o importa não é nem preço nem tamanho mas sim a criatividade hoje quero mostrar para vocês um pequeno vídeo que eu fiz com esta câmera aqui sim uma pequena gopro antiga velha e surrada mas vamos ver se a minha criatividade está altura para que eu possa transmitir alguns momentos de emoções para vocês e assim que sem mais demora vamos tentar gravar algo tão simples como começando o dia por exemplo preparando um café da manhã vamos lá e aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.